oi oi tudo bom eu tenho uma novidade pra contar pra vocês rapaz que nega gostoso de sair meu irmão até amanhã vai lá parabéns deu bem qual a novidade meu beijo ai ai a minha família estou namorando o nome dela é Jusy você já conhece é e como deu ruim ai é pra casar é vou falar pra vocês que vocês é meu amigo de coração estou namorando Jusy é a morena rapaz ela toma uma pintinha aqui ó linda tu já viu a pintinha que ela tem aqui na vida ai tu já viu foi agora os cílios o cabelo cacheado lindo coisa linda né mas tu já viu lá em baixo o paraíso tudo lisinho não tem como é que tu sabe rapaz não fala um negócio desse não que ela é virgem eu vou me letar eu vou me letar com vocês eu vou me letar com vocês não consigo eu vou me letar com eles eu vou me letar com vocês eu vou me letar com vocês Obrigado.